Criado em 1892, o jogo do bicho era uma atração para os visitantes do jardim zoológico na zona norte da cidade. Mas a prática se espalhou e bicheiros passaram a organizar as apostas em ruas, praças, cafés. A proibição dos jogos de azar no Brasil veio em 1941, mas o jogo do bicho seguiu de forma ilícita, abrindo espaço para uma disputa com poder paralelo. Existem períodos de guerra, de disputa por territórios, né, pra colocação de máquinas ou pra pontos de jogo do bicho. Eles acabam se utilizando de acertos de conta violentos ou de disputas, né, de competição violenta. E isso contribui pro aumento da taxa de homicídios. Em 1993, em um julgamento histórico, a juíza Denise Frossat condenou à prisão 14 famosos bicheiros. Mas, após recursos e manobras judiciais, todos acabaram soltos. De lá pra cá, a disputa pelo espólio do jogo do bicho tem resultado em mortes, como a de Fernando Inácio de Miranda, gerro e herdeiro de Castor de Andrade, executado em novembro de 2020. Já Valdomiro Paz Garcia, o maninho, foi morto a tiros de fuzil. O irmão dele, Alcebiades Paz Garcia, o BID, também foi assassinado. Atualmente, a teia de corrupção da contravenção inclui agentes públicos e milicianos. Não há como saber exatamente quanto esse grupo movimenta por mês ou por ano. Pra gente ter uma ideia, segundo o último levantamento da Polícia Civil, só Bernardo Belo, apontado como o atual chefe da contravenção do Rio, teria um lucro de 200 mil reais por dia, com 14 mil máquinas caça-níqueis e 10 mil pontos de jogos de bicho na região central e na zona sul da cidade. Bernardo chegou a ser preso na Colômbia, mas voltou ao Brasil em liberdade depois de uma decisão da Justiça. Essa semana, foi alvo de uma operação do Ministério Público e está foragido. Em se tratando de um mercado ilegal, ele gera uma oportunidade pra que agentes de segurança pública corruptos vendam, comercializem a maior ou menor repressão. E com isso, a gente chama isso em sociologia de mercadoria política. Como a doutora disse, os bicheiros mandam no Rio há décadas. Tem jogo do bicho, tem maquininha caça-níqueis, tem bingo por todos os cantos. Não só no Rio, no Brasil inteiro. O jogo está aí, mas na mão da ilegalidade, sustentando inclusive corrupção de muitos agentes públicos. Os policiais, como por exemplo a gente mostrou na reportagem. Pra quê? Por que a gente não para de hipocrisia e enfrenta isso? Deixar de lado um lobby, que é um lobby que joga pra debaixo do tapete uma discussão. Lobby de igrejas, por exemplo. O jogo está liberado na mão da ilegalidade, na mão da corrupção. Ou então na mão da caixa, lotéricas ou coisa que o valha. Mas o jogo está aí no Brasil. Discute, legaliza. Arrecada com impostos. Pega esse dinheiro de bilhões e bilhões. Carimba pra educação, pra segurança pública. Gera empregos no Brasil inteiro. A gente tinha cassino, onde Carmen Miranda se apresentava. Depois o jogo foi proibido na década de 40. Temos que enfrentar essa discussão e parar de hipocrisia. É bom pra todo mundo, pra economia e pro Brasil de uma maneira geral.